O senhor Eduardo? Oi! É sobre o veículo reserva, senhor? Exatamente, faz dias que estão me enrolando com o carro reserva. O senhor fez a sua solicitação dia 14? Foi, não lembro quando que eu fiz minha solicitação, faz hora já que eu fiz a solicitação. Não, eu fiz o pedido na segunda-feira, eu fiz o pedido. Foi na segunda-feira que eu fiz o pedido, eu tenho dois protocolos aqui. Já passou das 48 horas faz hora, hein? É que eu liguei lá faz dois dias atrás, eu acho que eles devem achar no que que... Passa outro protocolo. Eu vou passar os dois, eu tenho dois protocolos, moça, você quer os dois protocolos? Já é sexta e nada do carro reserva. Isso se não cair a ligação, que eles desligam na cara também. Quatro meses, hein? Já faz quatro meses tudo. Tá louco. Eu não sei de onde que eu tirei energia. Eu não sei de onde que eu tirei energia. Galera do céu, vocês não estão... Eu liguei na segunda-feira, eu pedi o carro reserva e falei que em 48 horas... Passou dessas 48 horas, já é sexta, já passou cinco dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Passou cinco dias. Alô? Você quer que eu passe outro protocolo quando eu liguei na segunda-feira ou não vai ser necessário? Não, não é necessário, já estou verificando aqui as informações. Ah, tá. Nossa senhora, galera. Por fim, galera, a Fiat autorizou trocar o câmbio do carro. Tá? Trocar o câmbio inteiro. O cara da Fiat me ligou. Ligou o cara... Olha o que aconteceu, galera. Eles falaram que o problema do Pulse era o chicote elétrico, por causa do subwoofer que a gente instalou. Eu tentei relutar, mas eu falei, não, não, tá bom, troca o chicote. Dez mil pra trocar o chicote do carro inteiro. Autorizei trocar, trocaram o chicote do carro inteiro. Aí... Foi dois mecânicos da Fiat, de Betim. Ah, o outro protocolo você precisa? Espera só um minutinho. Trinta e um, cinquenta e dois, trinta e seis. Ok. Sabia que ali ia precisar do celular. Não, não vai ser necessário, não. Não. Deu um minuto, ela acabou de pedir o protocolo. Enfim. Foi dois engenheiros da Fiat lá analisar nosso Pulse. Diz que ficaram dois dias, só eles, no box deles, lá na concessionária. O cara da concessionária me falou isso aí. E aí, adivinhem que conclusão que eles chegaram na conclusão que o Hazuki falou, desde o dia que deu pau no carro. Tem que trocar o câmbio do carro. Aí, só agora que eles resolveram trocar o câmbio do carro, é isso que eu tô te falando. Eu tô falando pra eles, eu falei com o cara da Fiat, de Betim. Falei, é o câmbio. Não, não sei o que, interferência do chicote elétrico. O problema do carro não é elétrico, é mecânico. O senhor é um comando. Oi? O veículo do senhor é um comander? Não, não é um comander. Meu veículo é um Pulse. Ah, sim. É o primeiro protocolo, então como você pode fazer um Pulse? Bom, se eu quiser eu tiro o print. Foi a mensagem que eu recebi da central de vocês. O primeiro protocolo é que eu não consegui localizar com o segundo. Mas conseguiu localizar que eu liguei na segunda-feira aí, pedindo carro reserva? Sim. Não, não foi dia 14 que eu liguei aí, pedindo carro reserva. Tá, mas hoje é 16, de qualquer forma já foi 48 horas. De qualquer forma, mesmo que fosse dia 14, já deu as 48 horas e não foi dia 14. Eu liguei aí na segunda-feira. Que dia que é segunda-feira? 12. Dia 12 eu liguei aí. Ou foi dia 11? 11 foi domingo. 11 foi domingo? Dia 12 eu liguei aí, pedindo carro reserva. Falaram que a gente em 48 horas já ia receber as mensagens com tudo. Não aconteceu nada. Aí dia 14 eu liguei de novo. Falei, e aí? Vocês falaram que 48 horas ia ligar? Não ligou? Liguei de novo. E aí já passou mais dois dias de novo. Hoje é dia 16 e nada até agora. Já passou a semana completa e eu tô aqui aguardando carro reserva. Como é que é o negócio? A placa do seu beijo é 0 e data do B8188. Sim, é isso mesmo. Pulso e cinza, né? Pulso e cinza. Que está parado na concessionária trocando câmbio na garantia de fábrica. Que está na concessionária... Isso, exatamente. Aí a Fiat chegou à conclusão de que teria que trocar o câmbio na garantia. Olha só! Será que a gente não sabia? Está vendo aí que está a diferença da Fiat para a Volkswagen? A Volkswagen teria trocado o câmbio na hora. A Fiat não. Quis mexer em chicote. Quis tentar arrumar um negócio que não tinha como arrumar. O carro faz quatro meses que está parado na concessionária. Sorte que a gente tem carros para andar. Mais de um carro. Agora imagina aquele cara que compra o único carro da sua vida e tem um problema desse. É muito complicado, né? E para conseguir o carro reserva é um filme de terror. É isso aqui que vocês estão vendo. Liguei na segunda-feira, solicitei o carro reserva. Ninguém falou nada. Na quarta-feira eu liguei de novo lá. Até hoje, sexta-feira, nada. Hoje eu estou ligando de novo lá e vocês estão vendo essa enrolação toda aqui, ó. Essa enrolação toda. Aí vocês falam que eu não leio o comentário de vídeo. Olha aí, ó, aqui lendo todos os comentários. Vendo se tem alguém falando groselha. Aí, ó. Troca o pulso e no fastback. Quem concorda? Ninguém clicou no like do comentário do cara. Deus o livre. Deus o livre, mas nunca na vida. Aquela X4 da Shopee. É. Vou até colocar um negativo no comentário dele aqui, ó. Tá doido. Eu troco o pulso e por outro carro. Que não seja da Fiat. Ó, já faz dez minutos que eu estou na ligação aqui, ó. Pra tentar conseguir saber se nós vamos conseguir pegar o carro reserva. Hoje, esquece. Não, hoje, sem chance. Que tortura asiática, né, cara? Pelo amor de Deus. Pois não? Obrigado por aguardar, por ter uma demora. Eu estava se ligando com o setor responsável, eu estava sobre a sua liberação do veículo reserva. Sim. E, meu, o processo do senhor, a tratativa, a finalização de tratativa com o locador na próxima região para alocar o carro para o senhor, tá? Até segunda-feira, no máximo, eles vão estar do condutor fazendo a liberação que ele vem com o veículo reserva. Mas, moço, eu estou esperando desde segunda-feira. Por que uma semana? Não é 48 horas que demora essa tratativa? Isso daí, isso daí é o que vocês prometem. Não sou eu que estou querendo. Vocês prometem que até 48 horas sai o negócio. E por que estão me enrolando uma semana? Já não basta meu carro estar parado faz quatro meses na concessionária, moça? O setor responsável, ele entra em tratativa com a locadora nas regiões próximas da sua cidade. Vai estar verificando o veículo disponível, vai estar envelhando para o senhor. Por que? Porque não tem carro para alugar? O que está acontecendo? Exatamente, eles verificam o carro que vai fazer a liberação. Então, nem todas as locadoras têm carro disponível. Ah, é por causa disso, então. Isso, exatamente. Bom, espero que seja isso, então. Então, segunda-feira vão me dar alguma repos... Não, certo, eu vou ter que ligar, porque eu nunca recebi ligação da Fiat, é só eu que ligo. Eu já passei o seu caso como prioridade para o setor responsável para a pessoa que saiu em tratativa com o seu caso, e ela já vai estar finalizando como uma locadora na região. Entendi. Então, está certo. Você pode receber tanto o SMS como uma ligação também para a confirmação de dados. Ok. Está certo, então. Obrigado, viu? Obrigado, tchau, tchau. Mas, está complicado. Bom, eu não sei se o câmbio já chegou na condicionária, mas a Fiat autorizou a troca do câmbio. O câmbio vai para a condicionária, a condicionária vai trocar o câmbio, eles vão entregar o carro para a gente com o câmbio novo, conforme a gente já sabia. Está vendo? Agora, o carro reserva eu acho que vai ser difícil. Não sei se é por causa da falta desses carros. O que você acha, André? Será que é isso mesmo? É, aparentemente é. Porque ela só falou na hora que eu falei. Eu falei, o que foi? Acabou os carros? Ah, sim! Nem se a gente quiser alugar um carro agora, não dá também. Não tem carro. Então é isso, galera. Essa aqui é a dificuldade. Então, para que eles prometem isso aí, então? Em 48 horas você vai receber o carro reserva. É uma coisa que eles prometem, mas enfim, não tem o que a gente fazer. Só para mostrar para vocês como é que funciona. Se você tem um Fiat e ele quebra, é assim que funciona. Não tem carro para alugar. Você vai ficar a pé. Vai ficar nessa enrolação. Eu acho que tinha que abrir o jogo. Falar, não tem carro reserva, nós estamos tentando aqui, entendeu? Mas eles não abrem o jogo, eu não sei o que acontece. Ficam cheios de segredos, cheios de enrolação. Setor responsável, não sei o que. É, é tudo pessoa, igual nós. Não é robô que faz essas coisas. Isso aqui é gente. Mas enfim, muito em breve o Pulse vai estar aqui. Mas o que a gente vai fazer com esse carro, eu não sei, porque eu estou desgostoso com o carro. Eu, por mim, vou desmanchar aquele carro inteiro e dar um fim nele. Não sei, nós vamos ver. Tá, galera? Por isso que ele não está no quadro de projetos ali. Então é isso. Eu vou deixar esse vídeo por aqui. E aguardo vocês para o próximo vídeo do canal. Beleza, galera? Falou para vocês. E atingir anoção. E atingir a canção. E atingir a probabilidade. E atingir a criação.